Olá, meus amigos, para quem não me conhece, eu me chamo Jeová, sou pintor, já pude viajar a vários continentes pintando ao vivo, como cidades como Veneza, estive na Espanha, Portugal, vários lugares que nos foi dada a oportunidade de estar viajando, né? E com muita alegria eu venho trazendo a vocês mais dicas, né? Dicas para quem quer se tornar um artista plástico famoso, que já está aí trabalhando há muito tempo, encontra alguma dificuldade, está com problemas na composição da sua tela, tem pessoas que estão com dificuldade no desenho. Então eu vou estar passando para vocês essa dica que eu adquiri durante muito tempo de experiência, essas várias viagens, vários prêmios que nós recebemos, né? E a gente tem uma trajetória bem extensa, né? Tivemos pintando com muitos pintores, participando de várias galerias, leilões, marchandos, mencionei a vida toda, tive alunos, alunos, alunos maravilhosos, pessoas boas, que até hoje está aqui no meu coração, a gente não tem como esquecer. E eu lembro o nome de cada um por completo, não tem como esquecer, né? Então eu peço a você aí que já se inscreva aí, né? Para estar acompanhando, se você ativar o sininho, tudo que eu publicar aqui você já vai ser notificado, tá bem? E se você puder, se inscreve e compartilha também. Hoje eu vou estar falando sobre o ponto de fuga e a perspectiva, porque eu vi que tem muitas obras no Brasil que você percebe que está faltando algo ali no desenho, a pessoa acha que está bom, mas não está, né? E coisas que dá para melhorar, né? Eu ia falar essa aula sobre como fabricar tintas, mas de falta de alguns pigmentos, eu adiei para depois, tá? Porque você também vai ter a sua própria tinta, não vai deixar de comprar, tá? Nós temos que prestigiar as indústrias brasileiras, né? Mas você sabendo que você onde fazer seu próprio material vai ser muito legal, né? Sabe que eu já era curioso, desde a infância que eu já fazia, né? Até quando eu era moleque, morava numa cidadezinha do interior, eu lembro que quando eu era pequenininho, assim, uma vida difícil. E eu não tinha pincel, não tinha nem dinheiro para comprar, era moleque, a gente era da roça, né? Família de lavradores. E eu lembro muito bem que um dia não tinha pincel, mas tinha um circo perto de casa, chamava Circo Giglio. Olha lá, Circo Giglio, olha que lembrança boa. Vocês todos aí, se alguém já lembrou, já viu esse circo aí, escreva aí embaixo aí nos comentários para a gente saber. Eu sei que naquele Circo Giglio, eles tinham bastante camelos, coisa linda aqueles camelos. E eles ficavam deitados ali, ali naquela cerca, na Balaústre, eles tinham muito pelo pelo. Olha lá, hein? E o pelo de camelo, na época, era o melhor pincel que tinha, é do pelo do camelo. O que que eu fiz? Tesourinha, moleque, ia lá, cortava um pouco do pelo do camelo ali pelo lado de fora ali, até porque não fazia falta, porque o camelo tinha muito, né? Só uma vez que eu levei um carreirão, mas não foi nada demais não. Aí eu catei o pelo do camelo e aqueles caninhos de antena, vocês sabem, quem já viu antena, aqueles caninhos antigos que tinha na antena, né? Eu amassava aquele caninho, enchia de cabelo e pintava. Até um dia que o homem do circo perguntou para que que eu queria aquele pelo lá, daí eu expliquei para ele. Eles ficaram fãs, até me deram alguns pincéis para mim, né? Aqueles pincéis escolares. Então foi um começo assim. Aí no começo das minhas tintas também eu fazia uma composição que até hoje dá para fazer ainda, tá? Isso eu não vou falar agora, senão vocês vão ficar muito ansiosos para saber. Mas dá para fazer tinta com base de vários tipos de pigmentos. Estou querendo falar nisso. Alguns tipos de argila, alguns tipos de mistura com... Não, não vou falar. Deixa para outra aula, tá? Vocês vão ficar perguntando. Será? Será ou você acha? Você acha? Vamos para o aula de desenho hoje, tá? A perspectiva dos quadros aí está precisando. A gente vê que está uma coisa assim fora do normal. Não está legal a perspectiva das obras, né? O pessoal está errando muito, a composição. Todo mundo acha que o desenho é bem, tá? Até um dia que você vai no Marchand, pega um Gilberto Weiss, igual que eu peguei em São Paulo. Você vai ver que é bom para tosse, viu? É assim, tá? Então vamos lá, então. Vamos que vamos, que o dia está muito bom hoje, tá? Vamos lá. Então, esse desenho aí que eu estou mostrando desse casaril, você percebe que está bonito, mas tem erros de ponto de fuga. Eu vou explicar para vocês o que tem que ser feito e como achar o ponto de fuga em um desenho, tá? E o que está errado, né? Vamos começar, então, essa aula de desenho que vai esclarecer tudo para vocês. Nunca mais você vai fazer um desenho fora da perspectiva, né? Porque você capricha tanto na pintura e fica fora de perspectiva, você perdeu o seu tempo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui quais os erros aqui e o que tem que ser feito, tá? E vamos que vamos, você acha? Já separei um desenho muito bonito que para você parece que não tem defeito, né? Repara o beiralzinho desse primeiro sobrado que ele está da altura da janela da outra casa. Quer dizer que a pessoa que entra lá, ele bateu a cabeça na laje. Esse ponto vermelho, ele delinea as linhas do ponto de fuga da casa, tá? Você põe um ponto de fuga, esse do lado esquerdo, o ponto azul, é para marcar a perspectiva do lado esquerdo e o ponto vermelho marca a perspectiva do lado direito. Vamos à prática para vocês verem os erros que tem aí, vou explicar. Então, explicando para vocês os erros daquele desenho, todos cometem esse tipo de erro. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazer um quadrado aqui, né? Fazer um quadrado aqui, tá vendo? Só para dar um esboço rápido, né? Então, no caso ali, eu vou tirar o ponto de fuga daqui, ó. Aqui, ó. Esse é o ponto de fuga, tá? Esse é o ponto de fuga. Então, se eu tenho aquela primeira casa, tudo sai do ponto de fuga, que está assim o telhado dela, tá? Aqui, ó. Aí eu tenho a segunda casa. Aqui é um sobrado também, elas são a mesma altura. E se eu tenho aqui três janelas aqui, ó. E aqui eu tenho três. Aqui eu tenho a parte de cima da casa, ó. Tá vendo aqui? Aqui é a sacada. Aqui é a sacada. Como que a janela lá está da altura da sacada? Entendeu? Não cabe uma pessoa aqui na altura da sacada. Então, a janela tem que pegar o ponto de fuga e trazer a altura da janela. Aqui, ó. Tá bom? Então, eu tenho que erguer a janela e porta. Tá? É isso aí. E é assim que funciona. Aí, o ponto de fuga, ele faz tudo. A calçada, ó. Da rua. Tudo é o ponto de fuga que manda. Tudo sai dele. Tá? Aí, aqui é a calçada. Aí, se eu fosse fazer as pedras na rua. Tudo seguindo o ponto de fuga, ó. Tá vendo aqui? Tô fazendo rapidinho com a caneta aqui. Improvido só pra você entender. Então, é assim o ponto de fuga. Como que pode essa janela aqui? Tá dessa altura. E aquela outra tá dessa altura. Na altura da sacada aqui, ó. Isso aqui é uma sacada. Entendeu? Então, tá errado. E a gente vê casarinhos por aí, que as pessoas pintam. Assim, eu vou explicar aqui mais uma vez. Aqui tá a primeira casa. Eles fazem uma... Aqui tá a primeira casa. Desculpa, hein. Tô segurando com a mão aqui, tá? Tô segurando com a mão. Claro que o pé não, né, com a mão. Eles fazem a primeira casa aqui. Beleza, beleza, beleza. Aí, eles fazem a segunda casa aqui. Que, em vez de ser a mesma, uma porta só, uma janela aqui. O que eles fazem na segunda casa? Hã? Hã? O que eles fazem? Um sobrado. Tá aí? Errado. Porque se... Por que tá errado? Porque essa porta aqui, tem que ser o mesmo tamanho dessa aqui. Porque se não, aqui seria dois andares também, tá? Então, é assim, ó. Essa porta aqui, ela vem aqui. O mesmo tamanho dessa aqui. Olha o ponto de fuga aqui, olha o ponto de fuga. Aqui é a porta. Ah, mas eu quero um sobrado. Tudo bem, você quer um sobrado. Então, vamos lá. Você tem o ponto de fuga, não tem? Então, faz isso, ó. Aqui. Aqui você tem um sobrado. Aqui é a sacada, aqui, ó. Tá bom? Aí é a porta mesmo, o tamanho dessa de baixo. E o beiral, o beiral. Ponto de fuga. Ponto de fuga. Ponto de fuga, olha. E a lateral da casa. Pode ser, posso colocar a telha. Uma janelona aqui. Posso colocar o telhado assim, ó. Aí as telhas, ó. Aqui o sentido aqui, na diagonal. Tá ok, ó. Mantendo a perspectiva. Olha isso. É assim. Ah, e assim por diante, ó. Perspectiva, se eu tiver casalão no final da rua. Olha aqui, ó. A janela e a porta, a mesma altura. Olha lá. Tá vendo? É isso aí, ó. Calçada. Ponto de fuga. Opa, quase o risco é a minha perna aqui. A caneta tá aqui. Ponto de fuga. Quer fazer uma montanha? Problema seu. Tá? Aí se eu ponho um homem aqui, por exemplo. Aqui, olha aqui. Aqui. Que eu ponho um homem aqui. Porque, então, arrumpa uma mulherzinha. Fica mais bonito, né? Mulher é mais bonito que homem aqui. Homem é feito tudo feio. Quer dizer, não vou falar isso que eu tô zoando aqui. Aqui é a mulherzinha, tá? Aí faz de conta que a irmã dela tá lá na rua. Aqui também que vai ficar pequenininha. Olha lá. Tá ok? Olha lá. Faz de conta que eu vou pôr um cavalo aqui. Olha lá um cavalo. Depois, depois... Espera aí um pouquinho. Cavalo. Cavalo. Ninguém vai saber o que que tu acha isso. Pago. Vamos pôr uma montada em cima do cavalo? Ô, louco, rapaz. Vai precisar escrever cavalo aqui. Tá vendo aqui, ó? Se eu tenho um cavalo aqui no começo da rua... Aí ele lá em cima vai ficar menorzinho, olha lá. Olha lá. É isso aí, ó. Isso é o ponto de fuga. Então, gente. Se você olhar os casariços que as pessoas pintam por aí... Tem pintor que pinta... O cara pinta bem, viu? O cara é bom. Bom de tinta. Pincelada linda. Cores lindas. Mas a perspectiva... Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Fraca. Ruim. Olha esse desenho que eu acabei de mostrar. Né? Esse desenho é... Esse desenho é uma apostila famosa. Tudo, né? Tá bom? Só que o camarada vem cometendo esse erro aí já há 50 anos. E não percebeu ainda. Tá ok? Então, é necessário analisar a perspectiva. Aí você tem as linhas que convergem do ponto de fuga. Aqui, ó. As convergentes que saem do ponto de fuga. Elas determinam o resto. Então, não tem como. Eu tenho essa primeira casa aqui. Aqui, dessa altura. E o sobrado, a parte de cima da casa, tá aqui. Não. Tá aqui, ó. Aqui. Tá bom? Olha que dica boa, gente. Ó. É isso. Tá? Bom, eu vou fazer mais um desenho aqui. Deixa eu virar a folha do meu caderno aqui. Pra vocês entenderem o que que é um... É perfeitamente um ponto de fuga visto de uma outra forma. Que só o Jeová vai ensinar pra vocês. Vocês nunca viram isso na vida. Quer ver? Deixa eu ir pra lá. Nós temos... Quero fazer casa dos dois lados da tela. Fazer um quadrado. Fazer conta que isso aqui é a tela, ó. Tá? Isso aqui é a tela. Não vou usar régua, nada, compasso e tal. Que eu tô querendo explicar pra vocês da forma mais fácil. Eu quero... Eu vou fazer um caso aí dos dois lados de uma forma mais fácil. Eu vou botar o ponto de fuga no meio da tela. Mas como que eu vou saber o meio da tela? Tem que pegar a treina? Tem que pegar a régua? Não, não precisa. Você, bom... Você faz um risco assim, ó. Tá vendo? E que cruza totalmente a tela aqui, ó. Aí. Sabe onde tá o ponto de fuga dessa tela, minha gente? Sabe onde está o ponto de fuga? Sabe, não? Sabe sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Desse ponto de fuga vai originar todas as demais retas, tá? Vai fazer bastante risco pra vocês entenderem, ó. Tudo sai dele, ó. Tá? Aí se eu quiser fechar um casarinho aqui, ó. Vou começar assim, ó. Ó, ó. Por que que eu tô falando de casarinho? Porque casarinho é o desenho mais difícil que existe, mais complexo. Porque ninguém sabe essa técnica que eu tô ensinando vocês hoje, tá? Aqui eu posso fazer mais uma casa, né? Sobrado não. Sobrado eu vou explicar. Vou fazer um terreno baldinho aqui do lado aqui, ó. Fazer um... Aqui, um beirãozinho aqui. Um telhadinho aqui. Aqui, vou fazer uma outra casa aqui, ó. Vai ter uma janelona aqui. Depois eu ponho uma mulherzinha na janela aqui, de um tchauzinho pra gente aqui. Aqui, vou pôr uma janela de lado aqui. Aqui, vamos botar um muro. O muro vem também no ponto de fuga aqui, ó. Tá vendo? Aqui o muro. Aqui o mato, a vegetação, tudo. Peraí, calma, folhinha no chão aqui. Pronto, já peguei. Tá vendo? Isso aqui, tá? Aí o lado de cá. A mesma coisa. O beirão. Aqui, ó. Essa aula aqui, eu fiz ela em algumas revistas, né? Essas revistas, elas são vendidas em bancas. É uma revista, ela é bem carinha, sabe? Porque é uma revista de capa dura, muito bonita, né? Nem sei se ainda tá sendo vendida, essas revistas aí, né? Mas a gente fez bastante livro. Eu fiz pra Casa 2, pra online, pra consulte. Eu fiz pra, olha, pra veja, fiz... Não, pra veja eu não fiz, não. Eu fiz pra bastante, bastante revista, tá? Ainda tem algumas na banca, ainda que vocês vão ver quadros lá. Aí, por exemplo, olha esse casaril, né? Aí se eu quiser fazer a calçada, eu faço isso, ó. Tudo sai do ponto de fuga, gente. Não esqueça isso. Aí, o sobrado, como é que faz? Ah, sobrado? Tudo bem. Ponto de fuga também, ó lá. Tudo sai dele, ó. É obrigado. Como assim? Beiral. Que coisa linda, né? Que fica, né, gente? Aqui é a janelinha, outra janelinha, tá? Sacadinha, lixo. Tô falando muito aqui, depois esse nome da cobra, tá louco? Aqui é o beiralzinho aqui, ó. Aqui eu posso... Aqui não pode ter janela, porque... É parede de viso aqui, não tem janela, mas eu vou pôr aqui. Tá vendo? Ah, mas e um poste, como é que fica? Um poste. Tá meio baixo aqui, mas... Os fios. Posso tirar do ponto de fuga? Como ele tá um pouquinho pra cima, eu posso mudar o roteiro, ó. Posso jogar pra cá, assim, ó. Tá vendo? Mas eu posso pegar do ponto de fuga também, só que... Como ele tá pra cima, ele já é outro ponto de fuga. Tá vendo? Aí o caldo tá vazio, né? Eu vou jogar aqui atrás, aqui. As montanhas aqui. Umas casinhas aqui. Tá vendo? Você acha? Será? Você acha que vira? Será? Vai ter que escrever casa aqui. Tá bom. Aqui. Você acha ou será? O que você acha? Você acha que vira? Será ou você acha? Tá vendo? Só que, meus amigos, as pessoas tão fazendo o sobrado aqui, ó. Aqui. Com a janela de cima é na mesma altura disso aqui, ó. Não pode, tá? É o ponto de fuga que determina pra você. Olha como fica isso. Desculpa aí, tá tremendo aí com o celular aí. Uma hora eu vou comprar aí um aparelhinho pra segurar o celular. Alguma hora eu vou... Aí vai ficar legal, tá? Bem que tem gente que tem dois, né? Podia mandar... Bom, agora é outro ponto de fuga que eu vou fazer. Gente, eu tô tremendo aqui, velho. Puta vida. Segura com a mão e desenha com a outra. Minhas coisas é tudo assim mesmo, gente. É simples e improvisado, viu? Eu não tenho essas... Eu sei da arte, mas da parte tecnológica, assim... Essas coisas não, viu? Pode ver que a minha unha nem tem smart, ó. Olha pra você ver. Ó. Olha os dedão. Olha aí pra você ver. É, mano trabalhador mesmo. Aí eu vou fazer uma... Ô... Outra perspectiva que vocês vão amar. Mas vão gostar demais, tá? Em sequência eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão desenhar muito bem, gente. Vocês vão... As telas suas vão ficar lindas. Vai arrasar no pedaço. Quer ver esse próximo desenho? Esse é o próximo desenho. Eu peguei a minha garrafa térmica. E fiz uma roda de bicicleta. Olha que bonito isso. É uma roda de bicicleta, tá? Olha que perspectiva, gente, na roda de bicicleta. Olha isso. Olha aí. Aula meio de Jeová, tá? Esse no meio é o cubo da bicicleta. É o ponto de fuga. Daí o que eu vou fazer? Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ó, ó, ó. Ó que belezinha. Ó, ó. Tá vendo? Opa, tá errado aqui. Sempre no ponto de fuga. Não pode errar. Que aula, hein, gente? Caramba, hein? Se vocês não curtiram, compartilhar meu like, hein? Esse canal meu nem propaganda tem, gente, tá? Eu só quero ensinar mesmo, tá? Não tem propaganda, não tem nada, tá? Não é monetizado, nada, viu? Só a minha intenção é só ajudar mesmo. Eu amo esse país, amo as pessoas desse Brasil. Esse país é lindo, as pessoas são lindas. Tem muita gente aí com vontade de pintar, de começar a carreira. Não tem oportunidade, não tem dica, ninguém ensina. Pelo amor de Deus, gente. Vamos fazer uma escada aqui no meio, uma escada. Sabe uma escada, aquela que você sobe pra subir nas coisas aqui, ó? Uma escada. Ó lá. Vamos pôr telha nessa escada, telhado nessa escada aqui. Vamos pôr porte e janela nessa escadinha aqui. Olha lá, fica bonitinha, ó. Tá vendo? Uma escada, ó. Tá? Olha aí, gente. Daí esse lado aqui. Ó, ó. Ah, gente. As coisas simples é mais bonito, gente. Mais gostoso as coisas assim, sabe? Tem por que ficar ou ostentar nada, não. Pelo amor de Deus. A gente veio da Terra. Pra Terra a gente vai voltar, né? A gente tem que ser humilde. Amar as pessoas, respeitar todo mundo. Tem gente que não é fácil de lidar, sabe? Tem pessoas que também não teve pessoas amorosas, pessoas boas perto dele, rodeado por pessoas complicadas. A pessoa fica complicada também. Mas todas as pessoas têm um bom coração. Pode acreditar, viu? Seja quem for. A gente nunca deve subestimar. E a maioria falta de oportunidade, né? Falta de uma chance na vida. Mas eu creio que o Brasil é um país que tá crescendo bastante. Tem muitas pessoas boas ainda. No meio político, né? Assim, tem muitas pessoas querendo o bem do país. Tá difícil a luta, né? Tem muita gente contra também. Mas eu não vou entrar no mérito da política, não, tá? Se eles estão lá, a Bíblia fala que a autoridade é constituída por Deus, né? Mas espero que o povo pare de roubar o país. E ajudar quem precisa. Ajudar que eu falo assim. Sabe como é que ajuda quem precisa? É investir no dinheiro da nação na nação. Porque a gente paga imposto e não vê retorno. Ah, chega de falar de política. Olha aqui, ó. Olha que belezinha. Olha isso, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, gente. Sabe o nome disso? O nome disso aqui, ó. O nome disso aqui é caneta. Tô falando. O nome disso aqui é caneta, tá? E esse aqui é caderno. E esse aqui é rabisco. Aí, essa estradinha, você pode... Nossa, também caiu. Caiu um quadro aqui atrás de mim. Eita, maravilha, hein? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Caiu um quadro aqui. Ai, que lindo, olha. Eu encostei ele ali pra filmar. Olha o quadro. Que coisa linda, né? Vai estar bem seco. Olha isso. Deixa eu voltar aqui pro meu desenho aqui, né? Daí, aqui, ó. Que a gente vai fazer esse desenho aqui. Aqui, assim, ó. Tá vendo isso aqui? Que fosse os paralelipípedos. Aí, se eu quiser fazer uma poça d'água no meio da rua, como é que eu faço, Jeová? É assim, ó. Você vai desenhar a mesma casinha pra baixo, assim, ó. Ó. Essa aula aqui, você fica 20 anos numa escola de arte pra esticinais que nem eles sabem fazer, viu? Eles não sabem fazer. Com respeito, né? Porque tem muita gente boa que sabe sim, tá? Mas eu sou especialista em pintar água. Daí, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer um contorninho aqui, né? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Ah, esqueci o negócio aqui. Tem que escrever água aqui, senão ninguém sabe o que que é. Olha que beleza aqui. Essa mesinha minha aqui também, ela é uma mesinha de plástico, e ela treme mais que eu, tá? Então, prefiro colocar isso na perna mesmo, né? Aqui, ó. Tá aqui na perna e eu vou fazendo aqui, tá? Olha isso, né? Então, é isso aí, gente. Olha que desenho. Uma roda de bicicleta se tornou num desenho legal, que você vai conseguir fazer na sua casa, tá bem? Aí, se você quiser pôr uma montanha aqui, uns alpes, uma árvore aqui nesse intervalo aqui, tá? Os galhos, né? Peraí um pouquinho, caiu uma folhinha aqui. Já peguei. Tá vendo aqui? É isso aí, tá? Olha aqui, se vê que interessante esse desenho aqui, né? E vai ficando legal. Isso aqui é uma técnica, assim, que você utiliza, né? O ponto de fogo e essas linhas, essas convergentes, pra todo tipo de desenho. Não importa. Se você vai fazer uma pessoa aqui do lado, você vai fazer assim, ó. Trele na sua casa, tá? Aí, se você tiver alguma dificuldade, você escreve aí pra mim embaixo do vídeo aí. Eu vou estar te orientando, tá? De graça. Eu quero te ajudar, tá? Se o meu interesse é ver você feliz, eu quero só ajudar, tá bem? Essa pessoa, segundo o ponto de fuga, lá o ponto de fuga, a cabeça e o pé, né? É a mesma linha que fez as casas. Uma pessoa lá longe vai ficar menorzinha. Tá vendo? Olha aí, que belezinha, né? É isso. Tá? Vocês desculpem aí, mas aqui é tudo simples mesmo, tudo precário mesmo, e o importante é a alegria que a gente tem, né? E o dom? Que grito, hein? Tá vendo aí? Só que se você... Aí vem meus conselhos, né? Pra você, tá? Meu conselho, né? Se você estiver fazendo um desenho numa tela, numa tela assim, numa tela de pintura, você utilize um carvão, ou então aquele fuzém, que é um carvãozinho queimado, que vende, né? Eu já pego ali do fogão de lenha ali mesmo, tem um fogão de lenha aqui em casa, aqui que eu fiz, pego carvão e desenho, tá? Mas se você desenhar com lápis, você risca bem de levinho, assim, sabe? Porque depois você tem que apagar o risco, porque se você não apagar o risco, depois que você pinta assim, o risco sobe pra cima, o risco sobe pra cima e compromete toda a sua tela, compromete tudo, tá? Então, depois nós vamos explicar como é que pinta, como é que começa o céu e tal, a gente tem bastante tempo ainda pra gente estar trabalhando junto, né? Enquanto Deus der vida, a gente estiver respirando o ar, a gente vai estar postando aí algumas coisas, tá? Estou aqui na oficininha, né? Por mais simples que seja, é o lugar que Deus preparou pra gente, né? E é isso aí, então. Está aí também, então, como eu falei, né? Você nunca risque com caneta, nem com lápis. Se você riscar com lápis, risque muito de leve, tem uma borrachinha pra apagar, porque o risco, o grafite e a caneta, ele transpassa qualquer tipo de tinta e estraga seu quadro, tá bem? Então, você nunca, nunca utilize lápis, é sempre um carvãozinho, nem creião, tá? Um risco bem leve, daí você apaga. Estou fazendo assim de caneta porque estou te explicando aqui, tá bem? Então, é isso. Olha que belezinha que fica, tá? Você aprendeu a fazer um risco, eu não sei se você já fazia, né? Mas cuidado, tá? Se você ver o casalho de alguém pintado, que é a primeira casa, tá... Deixa eu virar o caderno aqui. Aqui, 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 aqui. Essa primeira casa, o beiral está aqui. Como é que pode essa segunda aqui? Eles fazem assim, ó. Eu vou estragar aqui pra você ver, ó. Vou falar como é que os pintores fazem. Eles fazem assim, ó. Aqui está a primeira casa, aí a segunda aqui é uma casa comum. Eles fazem assim, ó. Põe a janela em cima. Tá vendo? Aí a laje está aqui. Na altura da outra laje. Como é que vai caber, gente? Uma pessoa aqui dentro, como é que vai ter uma laje aqui no meio da porta, aqui, papai do céu? Como é que vai ter uma laje aqui? Então, não existe fazer... Se você colocar a primeira casa dessa altura, a segunda, o ponto de fuga leva pra cima, aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Você acha? Será? Pior que é verdade, viu, gente? Pior que é verdade isso que eu estou falando. Esse foi o primeiro desenho da aula de hoje que eu estava explicando, né? Foi o primeiro, né? Que eu estava explicando. Que as pessoas fazem a primeira casa aqui. E eles fazem um sobrado aqui, ó. Não pode, gente. A perspectiva do ponto de fuga está subindo aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Se eu fosse ver a ponta das telhas, seria mais ou menos assim, ó. E se eu fosse fazer as telhas aqui? Faz quanto que eu quero? Jeová, como é que faz telha? Eu quero saber. Aí você faz assim, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Se eu não ficar bom, tem um jeito pra todo mundo falar que é telha. Você escreve do lado, telha, telhas. Tá? Que continua aqui, ó. Só que eu não preciso fazer aqui, porque... Tá? Mostrar com calma um por um. Estudar a aula um. Escrevi cavalo aqui. Vamos ver que é um cavalo. Você acha que vira? Você acha que vira? Você acha? Você acha? Agora vamos ver o outro. O outro foi esse pequenininho aqui. Ó. Recapitulando. E o terceiro foi... A roda de bicicleta, tá? Olha aqui, ó. A roda de bicicleta. Olha que belezinha. Tem pessoas que fazem um desenho assim e já põem na moldura. Já pensou? Você chegar na sua escola, você fazer um desenho assim rapidinho pras pessoas. Aí, vocês me lembrem daí, porque... Não quero estender muito, porque na próxima aula eu quero explicar pra vocês que o ponto de fuga também é utilizado para paisagens, tá? Ele é utilizado para paisagens. Eu vou explicar também pra vocês por que as telas das pessoas estão esquisitas, não tá vendendo. Por quê? Porque é o seguinte. É quando você pega uma tela... Você tá um... Isso aqui é uma tela, não. Isso aqui não é uma tela. Isso aqui é um caderno, né? Fala de conta que é uma tela, tá? Eu vou estar explicando pra vocês. O quadro tem que ficar tridimensional, tá? A pintura. Você faz uma escala assim, ó. Ó, ó. Você pode dividir ele assim, ó. Por que que eu falei tridimensional? Porque é a base, o lado é a altura e a profundidade. Quando eu falo em profundidade 3D, eu tô falando que você tem que dar profundidade não no desenho só, mas na pintura, pra dar a impressão que você tá entrando no lugar, tá? Aí você faz uma escala aqui, ó. Geralmente você escolhe um dos lados pra colocar o personagem principal. Oi, Dona Maria. Oi, Paula. Oi, Ana. Oi, Antônia. Oi, Fátima. Brudinha. Tá bom o chapéu aqui, porque o cabelo tá... Tá vendo? Aí você pode botar um personagem aqui. Eu vou fazer um pia aqui. Por uma casa lá no fundo, lá, né? Desculpa, gente. Eu tô tremendo aqui, tá? Vou arrumar um aparelhinho pra poder travar isso aqui, ó. Mas é importante que vocês vão entender. Tá vendo? Aqui tá o ponto principal do quadro. Eu podia pôr desse lado. Lá no fundo eu vou pegar uma base reta, pra mim fazer o horizonte. Epa. Não é o que vocês tão pensando não, viu, gente? Isso é meio... Não é o que vocês tão pensando não. Isso aqui é um duomo, ó. Aqui, ó. Uma basílica, ó. Tá? Bem longe, ó. Vamos lá. Tá vendo? Tá? Uma cidade. Uma embarcação aqui, ó. Tá vendo? Olha que belezinha. Daí você... Você faz isso aqui. Aqui você pode pôr uma embarcação aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó. Peraí, esqueci de um negócio aqui. Barco. É isso aí. Tá vendo? Então, quando você for fazer uma composição, você não pode colocar as coisas em todo lugar na tela. Por exemplo, ó. Vou fazer uma telinha pequena aqui. A pessoa coloca com muito detalhe aqui, muita coisa. Não pode, gente. Tem que ter equilíbrio na tela. Então, a aula sobre composição, pra me explicar direitinho pra vocês, dá quase duas aulas. Dá quase dois vídeos pra explicar só a composição. Então, se eu tô explicando o desenho, a gente levou tudo isso aqui, você imagina a composição, tá? Depois tem a parte da pintura, que é bem complexa mesmo, tá? Eu vou parando por aqui, porque já tá meio longo esse vídeo já, tá? Eu vou... Depois eu vou... A aula que vem eu vou... Não sei se não vai dar pra ainda falar sobre como fazer as tintas. Porque faltam alguns pigmentos aqui. Mas vocês vão fazer a tinta de vocês também. Não vão deixar de comprar das fábricas, é claro. Mas vocês vão ter o gostinho especial de terem suas próprias tintas, tá? É isso aí, ó, Lelá. Esse aqui é um dos meus quadros, ó. Tô fazendo sombra aqui, ó. Dá pra você ver, ó. Tá vendo? Olha aí. É... Essa composição, né? Aqui, ó. Eu coloquei a parte mais movimentada aqui. Tá vendo? E aqui eu dei uma aliviada aqui no começo, né? Mas o importante é manter a harmonia e você não carregar muito nas cores também. Sempre que você colocar umas cores, você procura só avisar, né? Nunca carrega a cor, tá? Uso preto? Uso sim. É uma cor muito boa pra usar, né? Marrom é bom. Todas as cores são boas. Só que você tem que dar uma diluída, uma quebradinha, né? Nela, né? O sol tá forte. Você dá uma viradinha de lugar. Então é isso, ó. Procura quebrar um pouquinho as cores, né? Se é um pouquinho mais suave sempre, né? Não deixa carregado, não. O quadro tem que tá gostoso, né? Igual falava o Nelson. Você acha? É isso aí, ó. Tá vendo? Ora, pra terminar, se puder, se inscreva aí, tá? Eu tenho um negócio muito importante pra falar pra você também. E não esqueça do próximo vídeo, tá? Eu vou fazer a pergunta pra você. Você acha que vira? Você acha? Será? 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 Legenda Adriana Zanotto